Ontem saiu uma denúncia escandalosa nesse país, o envolvimento do presidente Bolsonaro. Que Bolsonaro tem envolvimento com a milícia? O Brasil todo já sabia. Que Bolsonaro tem envolvimento com a bandidagem no Rio de Janeiro? O Brasil todo já sabia. Só que agora estão mostrando o envolvimento dele com a morte de Marielle. Desde ontem nós temos visto uma quantidade de paladinos da moralidade, de deputados do PT, do pessoal da oposição, escandalizados com o tweet que Jair Bolsonaro fez, que estaria comparando determinadas instituições com hienas. E ali estaria também o STF, dizendo que é um absurdo comparar o STF com hienas. Esses mesmos não se indignaram, não se revoltaram quando o ex-presidente Lula disse que nós temos uma Suprema Corte acovardada. Eles dizem que é um ataque à democracia, um ataque frontal à democracia, mas cansam de usar esse plenário, cansam de vir ao microfone para atacar a figura do presidente da República, chamando de miliciano, associando ao crime organizado. Inclusive ontem aqui o deputado Paulo Pimenta, que tinha que ter vergonha na cara, falou que havia ali um vídeo em que estavam colocando um leão miliciano. Que respeito que respeito que você tem pelo poder executivo, que respeito que você tem pelos três poderes atacando o presidente da República. E são os mesmos que usam aqui, como hoje fez o deputado Jorge Sola, chamando Jair Bolsonaro de miliciano, querendo associá-lo à morte da Marielle. E vejam só, esse deputado ficou nervosinho em determinada oportunidade que estávamos numa comissão e que estava falando sobre o PSL, chamando de partido de laranja, falando em miliciano, e eu falei que o PT era partido dos traficantes. Inclusive me colocou no Conselho de Ética por isso. Bom, eles podem falar tudo. Eles podem nos atacar, nos associar ao crime organizado, mas nós, baseado em reportagens de jornal, em investigações, em interceptações telefônicas, que dão cabo de que há uma ligação entre membros do PCC e o PT, em que um membro do PCC fala que havia um diálogo cabuloso com o PT enquanto eles estavam no poder. A partir de notícias como essas, de investigações que estão acontecendo, eu não posso acusá-los de partido dos traficantes. Mas eles, baseados numa denúncia frágil, feita pela Rede Globo, frágil, querendo associar Jair Bolsonaro à morte de Marielle, em que não havia indício algum, algum, que ele estaria lá em seu condomínio. O porteiro disse que fulano disse, o porteiro afirmou que às cinco horas da tarde, cinco horas da tarde, alguém interfonou para a casa de Jair Bolsonaro para poder ingressar no seu condomínio e ir até seu encontro. No dia 14 de março, no dia 14 de março ele estava aqui nesse plenário. E todos sabem aqui que quando um deputado coloca a sua digital, aí sim ele tem a sua presença registrada. Como que ele faria, após registrar a presença, estar na sua residência na Barra da Tijuca? Ainda não inventaram o teletransporte. E aí, a partir dessa denúncia frágil da Rede Globo, a rede esgoto de televisão, que há anos vem trazendo tudo que é de pior para as nossas famílias, destruindo a infância das crianças. Programa de Fátima Bernardi falando de crianças de transgênero. A idolatria ao bandido que a Rede Globo faz. Em que querem colocar o vagabundo como vítima da sociedade e o policial como opressor, como fascista. É isso que a Rede Globo vem fazendo. E a Rede Globo todos sabemos que foi contra a eleição de Jair Bolsonaro. A Rede Globo fez campanha contra Jair Bolsonaro. A Rede Globo já derrubou um presidente. Ela colocou Fernando Collor, derrubou Fernando Collor. E agora, como sabe que o momento mudou, porque quem elegeu Jair Bolsonaro não foi a Rede Globo. As redes sociais democratizaram a eleição, fizeram com que as pessoas conhecessem Jair Bolsonaro, o verdadeiro Jair Bolsonaro, seus ideais, seus valores, tudo que ele defende. E o brasileiro se identificou com ele. Porque não mais aguentava tanta podridão, tanto escárnio produzido pela esquerda no nosso país, competendo o poder, destruindo tudo que é de mais precioso para nós, nossas famílias, nossos valores, e nos colocando à mercê de bandidos. A Rede Globo, a Rede Esgoto de Televisão, faz uma reportagem mequetrefe como essa, sabendo que não havia ligação às 17 horas entre a portaria e a casa de Jair Bolsonaro. fazendo uma ilação, uma denúncia liviana. E aí, agora, os paladinos da moralidade do partido que está envolvido no assassinato de Celso Daniel, querem vir aqui para dizer que Jair Bolsonaro está envolvido com a morte da vereadora Marielle, que ele nem tinha conhecimento dessa senhora. E agora, eles têm que falar, são das denúncias que estão vindo, as denúncias que estão vindo, é bom que ele tenha vindo para cá, porque ele adora criticar, adora chamar os outros milicianos, mas também, quando tem o revídeo, quando falamos que é traficante, aí fica nervosinho e coloca no Conselho de Ética. Agora, eles têm que falar do depoimento de Marcos Valério, que disse que quem foi o mandante do assassinato de Celso Daniel foi o Lula, que era assim com o PT quando estava no poder. E eles têm um projeto de poder, ao contrário de nós que temos um projeto de nação, querem nos censurar, eles podem falar tudo. Podem atacar, difamar, caluniar, falar os mais diversos, os impropérios, baseados em reportagens frágeis como essa da rede de esgotos de televisão. E têm um projeto para que possa derrubar Jair Bolsonaro, porque não aceitam o resultado das eleições. Querem um terceiro turno das eleições. E não vão ter esse terceiro turno das eleições. Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, não há nenhum indício que relacione a sua pessoa à morte da vereadora Marielle. E todos esses que estão fazendo todas essas acusações levianas, deveriam responder judicialmente. Por quê? Se falam aqui de quebra de decoro parlamentar, que existe uma imunidade parlamentar, e querem tirar esse nosso direito, isso também tem que ser levado para eles. Deixem-nos governar. Deixem Jair Bolsonaro e o governo reconstruir todos os destroços que vocês deixaram no país. E eu não falo só na questão moral e política, não. Mas todas as questões em que vocês vilipendiaram nossas famílias, vocês destruíram a moral do brasileiro e as nossas instituições. Agora o governo Jair Bolsonaro está se reerguendo e reerguendo o Brasil. Vai ser difícil. Mas vocês, com todas essas ilações, mentiras, difamações, não vão impedir que possamos reparar todas as cagadas que vocês fizeram. Obrigado.